Olha, vamos estacionar o carro aqui Opa, 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 passou muito Volta, volta Pera que eu sou ótimo em parar o carro Olha só, e... Prontinho Ah, ai Que que é isso, Thiago? Tá doido? É uma buzina Buzina o que? Você tá doido, você quase me matou do coração, velho Ué, você não tem... Esse carro não tem buzina, não? Não, esse aqui não é um carro Para, para, para Você vai bater, você vai bater, Thiago Ó, se liga, ó o cavalinho de pau Eita, sai Não, 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 não Caramba, velho Quase, quase, quase que o carro bateu na casa Tá vendo? Ai, Thiago, você... Não aconteceu nada, a casa é de madeira É, pois é Vai amassar o carro, que custou muitos diamantes Viu? Dá licença, Thiago, para de mexer nas minhas coisas E, ó, vou fazer o seguinte com você Para não ter graça Eu vou fazer o seguinte com você, ó Eu vou, ó, eu vou ter que te dar um chute, cara Eu vou ter que te dar um chute, um chute leve Mas, enquanto isso, eu quero ver todo mundo ativando o sininho E também se inscrevendo no canal, não é, Thiago? Ah, eu, mano, eu duvido, eu duvido, cara, duvido Quer ver? Então, ó, eu vou cortar até três Todo mundo ativa o sininho, se inscreve E eu vou te dar uma voadorinha Simbora, mano, duvido Então, ó, é um, é dois, é três E... vai, ativa o sininho E também se inscreve no canal E... Ai, 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 ai Ai, meu Deus, você tá maluco, rapaz? Isso é para você aprender a não ficar mexendo nas minhas coisas E, ó, tá licença aqui que eu vou colocar meu carro aqui do lado E não é para você tirar ele do lugar, hein Ó, tem até estepe, maluco É lógico, isso aqui é para poder andar nas montanhas e tudo mais, entendeu? Ah, tá explicado Então, o que que tem de bom aqui? Oh, o que é isso? Ah, esse é meu novo bonequinho que eu comprei, hein Que bonequinho é esse? Ah, então, eu não sei o nome dele certinho Mas, ah, eu sei que ele é daquele jogo, né Aquele jogo famoso agora, no celular É o... É o Kik... Kik The Bunny Kik The Bunny Kik The Bunny, isso Ah, mas esse daqui... Esse aqui é o Kik The Bunny? Ah, não, não Eu acho que esse aqui não é o Kik Eu não sei qual que é o personagem Que eu ainda não joguei o jogo, entendeu? Ah Mas eu não sei quem que é Mas é do jogo É do... Oh, louco, rapaz Caramba, mano E eu sou muito fã, velho Eu quero muito baixar meu celular esse jogo logo Para eu descobrir como é que é Todo mundo tá falando que é legal, entendeu? Que demais, mano Ah, para isso Eu tava pesquisando esses dias Acho que foi semana passada Eu tava vendo que esse jogo aí Ele em placor geral Tá todo mundo jogando esse jogo Então eu pesquisei Como fazer um portal Para o mundo do Kik The Bunny Peraí, peraí Como assim? Você tá falando porque a gente consegue Eu, você Seres humanos normais E ir para o mundo do Kik The Bunny Isso mesmo Caramba, e a gente vai poder conversar com ele E também bater nele e tudo mais? Tudo E como que é então? É, a gente vai precisar do seguinte A gente vai precisar fazer Uma portal Ah, a gente tem que fazer um portal Tá, isso eu entendi É o seguinte A gente vai precisar fazer um portal Para conseguir ter acesso à dimensão do Kik The Bunny Entendi E você sabe como montar esse portal E usar ele e tudo mais? É claro que eu sei É o seguinte A gente vai precisar de cinco ferros Uma redstone E uma batatinha Ah, peraí Ferro tudo bem Redstone tudo bem Mas pra que você quer uma batata? A batatinha É o toque final Que na verdade O segredo disso É exatamente a batata O Kik The Bunny Adora batata Ah, eu não sei não Eu tô achando que você tá querendo essa batata Pra você comer ela sozinho É, depois que a gente der tudo certo Eu posso comer uma batata Ah, é, quem sabe, quem sabe Agora deu Nossa, meu Deus Vou matar Tá muito groso Que isso? Você tá com fome, Iago? Ih, como? Morrendo de fome Então, velho Talvez lá no mundo do Kik The Bunny Se a gente conseguir ir pra lá Lá deve ser cheio de coisa gostosa, velho Ah, eu não sei, mano Mas que deve ter um monte de coisa legal pra gente fazer Deve Então Bora fazer o negócio Bora, bora, bora Aqui no baú tem picareta Pega aí uma pra você E vamos na caverna Ver se a gente acha esses ferros E a Red Story Porque a batata Se eu não me engano Eu já tenho aqui na geladeira Cadê? Tem quatro batatas Caraca, você tem Oh, oh, uma Pra comer Pra comer Pra comer Eu só preciso de uma O resto eu vou comer Não, não, não Não precisa comer não A gente vai dividir Então põe aqui Deixa na geladeira elas Que depois a gente pega Isso, beleza Então Vamos aqui na caverninha do lado A gente tenta caçar São quantos ferros? Não, não Não, para Olha o que você fez Você atravessou o buraco, Iago Você tá maluco Caramba, ainda bem que não caiu dentro Ai, eu pulei no lugar errado Pera Deixa eu tirar esse carro daqui Antes que você estrague ele Não Eu queria procur... Pera aí Que eu tô estacionando ele aqui Pra você não mexer Crone O que que foi? Olha aqui Eu achei um monte de ferro Tô chegando aí Tô chegando aí Aqui Que sorte, hein, mano Bom que a gente já tá cheio de ferro Já pega Já coloca pra assar Oh, achei redstone Uh Tá tudo aí? Olha aqui Nossa, boa, Iago Que sorte, velho Pega tudo Olha quantos ferros, Crone Meu Deus Nossa Será que tem mais? A gente já aproveitava Pegava mais Fazia espada, né Picareta e tudo mais Só aqui Eu peguei cinco ferros, mano Será que eu consigo pegar Uma gravel? É isso aqui? Não, aqui não é cascada O que que você tá querendo, meu filho? Não, que eu queria fazer Um negócio Ah, entendi Mas eu também tenho Um ferro aqui Então dá pra gente Fazer o negócio Então tá tranquilo, né, Iago? Sim Ah É, caraca Já tem ferro E tem redstone Tudo junto Tudo Isso Vamos colocar Pra assar ali, né Coloca só o ferro Porque redstone Não precisa de assar Você sabe disso, né Ah Ah Por que que você faz isso aqui toda hora? O que? Desmonto meu carro toda hora, Iago É porque ele tá ocupando muito espaço, Crone Quer saber? Eu vou fazer uma garagem aqui pra ele, ó Daqui a pouquinho Vou começar uma garagemzinha Pra poder estacionar ele aqui Tá na hora, ó Pera aí que eu vou te ajudar Não, faz mais alto Senão vai bater em cima, ó Ó Vai bater, Iago Pera aí, pera aí Pera Tuk, tuk Meu Deus do céu Tá horrível Ah Não acredito, Iago Vocês estão estraindo Eu só te ajudaram Você tá reclamando? Tá horrível esse telhado aqui, velho Depois a gente vai ter que fazer uma coisa mais bonitinha Ah, para de reclamar Ah, ele tá já Ele tá reclamando Ó, faltam mais dois Só mais dois Tuk Tuk Beleza, velho Finalmente Ah, falta mais um agora Meu Deus do céu E como que esse portal? Ele é legal? Ele faz barulho? Ele... Ele faz tchum Sério? Faz barulho de nito ainda Tchum Mas, Iago E se o Kick the Bunny ficar bravo que a gente invadiu a dimensão dele? Vai nada O Kick the Bunny é o cara mais legal que tem nesse mundo Pronto Cinco ferros à mão Beleza Um, dois, três, quatro, cinco Viu? Cinco ferros à mão Eu vou... Dá o ferro Toma Eu vou te ensinar o segredo Agora, se... Ai, falta batata Vou pegar uma só, ó Pra você não falar que eu... Ó, peguei aqui Coloquei, tem três ali, ó Agora eu vou te mostrar o que a gente precisa Vou... Vai ser tipo... Segredo de receio Ó, cinco ferros bem assados Uma redstone bem quebrada Quebrada É, uma redstone bem quebrada Bem... Bem triturada mesmo E uma batata bem congelada E aí? Você pega tudo isso Mistura aqui Na Craft Stables Ai, ai, ai Quero só ver se vai funcionar Isso vem pra cá Pra cá E... Opa, errei Ah, errou O que você tá errando aí, Iago? Calma, meu amigo Calma, meu amigo Calma E está feito a portal Ô, o quê? Que isso? Tem uma batata pendurada nela, Iago É, então É a batata que vai dar ligação Nossa Deixa... Deixa eu segurar ela um pouco Não Por que não, velho? Eu nunca segurei o portal na vida Não Sem graça Ah, pega aí, vai Uh, que legal E como que faz pra ativar, velho? É com o botão esquerdo Ah, mas é melhor você fazer isso Senão eu posso acabar Atrapalhando toda a nossa aventura Ó, vou fazer o seguinte Pra ficar bonito Ó, vou pegar aqui, ó Você vai pegar pedra? Vou pegar pedra Pra que, Iago? Você vai entender, você vai entender não Eita, o que é isso que está caindo? Ó, cuidado daí Quase que caiu no meu carro, ó Ó, se liga, ó Aqui, aqui Aqui, aqui 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 Agora eu... Isso, pode ser mais um aqui Pronto Agora eu venho aqui e... Play! Uh! Funcionou? Isso Ó, agora eu tenho, ó Picare... Ó, ó, vamos ver se está ligado o portal Cadê? Foi! Pior que foi mesmo, velho Desapareceu a picarela Tá falando, tá falando Nossa Então vamos pra lá, velho Como que a gente faz pra ir? É só pular Uh! Vai! Ah! Que? Caraca, maluco Estamos na dimensão do Cake the Bunny E não é que é a mesma dimensão do Cake the Bunny? Olha aqui Tanto de coisa legal que tem aqui no chão, velho Nossa, mano E o Cake the Bunny está aqui? Vamos bater nele, Iago Ah! Tom, tom, tom Aqui, toma Toma, toma Ai, meu Deus Ele não morre nunca, né? Ele é um bonequinho indestrutível Ele é um bonequinho indestrutível, mano Ah, toma, toma Olha isso Ele é muito feio Olha o tamanho da cabeça dele Meu Deus do céu Toma, toma E o que será que tem? Olha aqui, velho Tem balão Balão? Seco de pancada Yeah! Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Tum, 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 tum E aqui ainda tem esse baú, velho O que que... Treinamento 1? O que é isso? Treinamento 1? Iago, parece que tem algum tipo de treinamento aqui Vamos fazer? O que é isso? Pega Oh, vou pegar essa espada aqui Isso, parece que a gente vai ter que enfrentar alguma O que que foi? O que que foi, Kiki? Toma Eu acho que ele gostou de você Toma, 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 toma Tá, vamos ver o que que esse treinamento faz aqui então 1, 2, 3 E... Vai! Eita É o zumbi! Ataca! É o zumbi! Bate nele, bate nele, vai Toma Sai pela zumbi Toma, 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 seu zumbi Toma, seu zumbi Nossa, mano Ajuda, Kiki the Bunny Bate nele também Toma Mano, que é isso, cara? O zumbi é invencível Nossa, mano É o treinamento do Kiki, entendeu? É o treinamento do Kiki Nossa, tomou, tomou, tomou E ainda caiu o diamante desse zumbi Caiu o diamante Toma pra você, toma Cadê, cadê? Nossa, mano Essa dimensão é muito legal, Iago Muito demais, cara Eu achei muito Ai, toma, Kiki Vamos, vai Toma, Kiki Toma, vai bater mais um pouquinho nele Porque é muito, muito legal ficar Batendo no Kiki Será que a gente consegue jogar ele? Será que a gente consegue passar ele Pro nosso mundo real? Mas aí ele vai ficar na nossa casa? É, ué A gente vai ter um Kiki Um Kiki The Bunny original A gente pode vender ele Ah, não, Iago Mas Ai, quer saber Vamos deixar esse Caraca, maluco Ai Chove no mundo nele Pior que chove Vambora, Iago Meu Deus do céu Vambora Vamos voltar Voltando Cadê você, Iago? Iago Eu não tô te vendo, Iago Ai, que susto Tô aqui, mano Ai, meu Deus Achei que você tinha ficado lá naquela dimensão maluca Do Kiki The Bunny Agora a gente quebra isso aqui E pro Kiki The Bunny Ai, tá minha picareta Quebra, quebra, quebra Ai, quebra, quebra Quebra Ai, boa, boa, boa Foi, foi, foi Ai, pronto, velho Agora, então A gente pode ir pra dimensão dele sempre Quando a gente quiser Sim É só ter a portal Nossa Mano, então vamos fazer o seguinte Vamos chamar o Sleep E aí depois a gente faz o portal de novo E vai nós três lá ver ele O que você acha? Fechou Então, vambora Vamos lá chamar o Sleep Agora, mano Simbora Tchau